A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro São Cristóvão Eu já estive aqui nesse bairro há cerca de um mês Eu queria que a produção colocasse a reportagem que eu fiz aqui há cerca de 30 dias Se você der uma volta na rua aqui, você vai ver que tem muito lixo Nas ruas pra baixo tem muito lixo E aí a gente ficou sabendo que os caminhões da prefeitura pararam Eles pararam em umas 5 ruas pra baixo, se eu não me engano na São Tomé E o bom Neraújo também fez outra reportagem nesse mesmo local Com a mesma reclamação que é referente aos lixos na frente das residências A sofrência de hoje, a gente vai mostrar uma situação de moradores aqui da rua Que estão na situação pedindo para que o poder público há muito tempo venha retirar esses galhos Tá minha sobrinha cheia de mancha, ela tá ali, tem a outra menina ali, amiga minha Esse outro guri aí tá com dengue, aí liga, liga e eles não vêm Nós fomos procurados pelo Rony novamente, na verdade a nossa equipe de reportagem procurou o Rony novamente Pra poder saber, né Rony, se o lixo foi retirado e foi constatado que nada foi feito Não, na verdade, mais de meses a gente ligamos, até hoje não veio Aí no outro dia eu liguei na Secretaria de Obras, o pessoal falou, não, os caminhões tá lá Os caminhões tá no São Cristóvão, tão limpando Aí eu, né, fiquei, então eles vão chegar na minha rua, que a minha rua é a última aqui do São Cristóvão Na Dorival Martins Aí passou um dia, passou dois, no quinto dia nada Aí andei no bairro todinho, as caminhões nem haviam passado Daquela esquina ali pra cá, eu contei, tem oito montes de lixo Na minha rua, a vizinha já foi ameaçada de ser colocado fogo no lixo dela, que tá dessa altura E se põe fogo no lixo daqui, ele vai pegar fogo na casa dela Aí vai envolver um problema maior, porque o executivo não cumpre com a promessa que ele fez, né Porque ele mandou pôr o lixo na rua, ele mandou pôr o pó da árvore Você pode olhar que é tudo lixo de árvore Dificilmente, inclusive os moradores da rua Dorival Martins e aqui da Pedro Branco E se eu não me engano da Érica Trevisal falou que eles mesmos fizeram a limpeza dos potinhos Que tava juntando, né, lixo, água E retiraram, e deixaram as folhas Mas estão aí até hoje, vai fazer 40 dias que a gente reclamou Já veio a segunda reclamação, até hoje nada Aí você liga, eles não resolvem Aí vai na televisão, quer multar o morador, quer entrar dentro da casa Quer dar de um mês a um ano de prisão, se não deixar entrar dentro de casa Mas nem a rua eles não estão limpando Com que autoridade eles querem entrar na casa? E você mesmo me falou, Rony, que ontem você ligou, né, pra secretaria Sim, ontem eu liguei na secretaria, o pessoal falou que a limpeza tinha feito Não, a limpeza desse bairro já foi feita Eu falei, aí inclusive eu ainda questionei com a moça, né A casa era a frente do prefeito, porque no meu bairro aqui não passou nenhum caminhão Em vez deles ponhar os caminhões na rua, eles colocaram lá na praça de evento Foi gasto não sei quantos milhões em equipamento pra cidade Então nosso dinheiro tá lá parado, levando sol e chuva É igual aquele ônibus que eu vi na reportagem parado Na frente de uma escola lá com o pneu furado Uma falta de vergonha pra prefeitura Aonde tá indo nosso dinheiro? Eu não tô pedindo nada da prefeitura, eu tô pedindo só o nosso direito Ouça a prefeitura Aonde tá indo nosso dinheiro? Eu não tô pedindo nada da prefeitura, eu tô pedindo só o nosso direito